Uma frase que eu levo para a minha vida, fase não é fim, o leão pode estar passando pela pior crise da vida dele, que um leão nunca vai comer capim, porque ele sabe quem ele é, ele nasceu para ser o rei da selva. Uma fase não pode te parar, uma fase foi feita só para te fazer evoluir.